Música Grupo Jequiti pagará a indenização por uso indevido de marcas da Natura. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação decidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. A Jequiti já havia sido condenada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a parar de usar as marcas registradas pela Natura. Mas a quarta turma do STJ entendeu que a medida era insuficiente para reparar os danos morais e materiais, em razão da violação do chamado trade dress. Esse conceito define a identidade visual e as formas como um produto é apresentado ao público. É por isso que é proibido o uso de uma marca parecida, mesmo que não seja uma cópia idêntica. O grupo condenado pelo STJ vinha trabalhando com as linhas Jequiti Erva Doce Mais, Jequiti Ouro e Jequiti Revela. A Natura afirmou que a identificação e até a grafia eram extremamente semelhantes às marcas registradas Natura Erva Doce, Revelar da Natura e Oros. Ao negar o recurso do grupo Jequiti, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que a utilização indevida dos signos identificadores atinge frontalmente o nome e a reputação da Natura no mundo civil e empresarial. E que o dano é presumido, ou seja, sem a necessidade de comprovação do prejuízo financeiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti